Música Tem uma piadinha que está correndo por aí que eu acho muito legal Que diz que para você fazer sucesso você precisa de uma coisa, entre três opções É, só uma coisa Você precisa nascer bonito, você precisa ser inteligente ou ter muita sorte Meu pai quando eu era pequeno, já adolescente, meu pai me deu um abraço Olhou nos meus olhos, eu senti que os olhos dele lacrimejaram Ele me deu um abraço assim, filho, eu desejo você muita sorte Porque você não nasceu bonito, você não é muito inteligente, aliás você é muito burrinho Mas filho, eu desejo você muita sorte Bom, falando sério, falando sério Eu estava observando aí nesse tempo todo de vida Eu descobri um negócio óbvio, mas interessante Interessante, as pessoas mais bem sucedidas do mundo Não são necessariamente as mais bonitas Não são as mais inteligentes Acredite, as pessoas mais bem sucedidas do mundo São as pessoas simpáticas As pessoas que sorriam mais As pessoas abertas para outras pessoas E daí em qualquer profissão Quer seja contador, quer seja vendedor, quer seja médico Quer seja enfermeiro, quer seja pastor, quer seja padre As pessoas simpáticas têm muito mais chance de fazer sucesso Interessante, né? E aí eu acho uma dica extraordinária Que me ajudou, eu espero que ajude você Você não precisa ser muito inteligente Se você for ótimo, agradeça a Deus Mas procure ser simpático Procure ser simpático Mesmo sendo um gênio, procure ser simpático As pessoas agradáveis, elas conseguem muito mais sucesso na vida E acredite, ganham mais salário As pessoas mais simpáticas Elas conseguem uma família mais feliz Elas conseguem um local de trabalho mais feliz Por quê? Porque elas irradiam alegria O sorriso faz milagre Acredito O sorriso faz toda a diferença Então eu acho uma excelente notícia Que foi para mim Que pode ser para você Comece a ser mais simpático Comece a ser mais simpático Sorria mais Transforme o ambiente Que você vive num local melhor Mária Tereza Calcutá dizia um negócio Ela disse algo que eu achei extraordinário Mária Tereza Calcutá dizia assim As pessoas que se encontram comigo Têm que sair desse encontro um pouco melhor Meu Deus, já pessoas que entram usassem isso para a gente Toda pessoa que se aproximasse de você Saísse melhor Então eu sorria mais Mesmo que você não seja muito inteligente Mesmo que você não seja bonito Sorria mais E boa sorte Música 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 Música